Olha o absurdo que está acontecendo, por que não libera? Qual o motivo de não liberar? Você vê como está tudo jogando contra. Em meio a uma fase delicada no Campeonato Paulista, o Corinthians enfrenta obstáculos para integrar o meio atacante Rodrigo Garro em sua formação, devido a pendências em sua regularização. O presidente do clube, Augusto Melo, abordou a situação do jogador e destacou os desafios enfrentados pela equipe. A ansiedade dos torcedores para ver Rodrigo Garro em ação tem sido evidente, mas a burocracia envolvida no processo de regularização tem adiado a estreia do promissor meia-atacante. O presidente expressou sua frustração com a demora, destacando a importância de contar com todos os reforços disponíveis para superar a fase delicada que o Corinthians atravessa no Paulistão. Para você ver os absurdos, fizemos a nossa parte, pagamos, pagamos antecipado, a gente tem que ter cabeça no lugar, estrutura, isso já passa, tem até amanhã para eles poderem dar uma posição, depois acho que a FIFA intercede, libera o garoto para jogar, mas olha só o absurdo, não tem motivo. O atleta foi pago três dias antes do vencimento, porque a gente sabe, o Corinthians não tem credibilidade no mercado, nós estamos resgatando isso. Nós tínhamos dez dias para pagar o atleta, pagamos ele no sétimo dia, tudo certinho, porque a primeira semana ele teve um problema de documentação, então não adiantava pagar na primeira semana, e aí a gente está assim, paga uma coisa hoje, paga uma coisa amanhã, mas estamos saindo disso, trabalhando muito forte para isso. Então, você vê o absurdo que está acontecendo, a gente quer entender por que não libera o garoto, qual o problema? O Matheusinho tem alguma condição sim, a gente está conversando, a gente está aberto ao mercado, a gente está trabalhando, a gente vai com o povo, com mais atletas, e não tenho dúvida, já já a coisa entrose, é um time novo, e não tenho dúvida, na hora que entrosear, aí a coisa fica duplente. A pressão sobre o Corinthians para obter resultados positivos aumentou depois da derrota para o novo Horizontino neste domingo. A torcida aguarda ansiosamente por melhorias na performance da equipe, enquanto o Rodrigo Garro aguarda sua regularização, o presidente e a comissão técnica concentram seus esforços em encontrar soluções para resgatar o Corinthians na competição estadual.